Você tem que criar o projeto, apresentar para o cliente. A fase conceitual é justamente essa, de não ficar indo e voltando. Você tem um encontro com o cliente a primeira vez, é mostrado tanto para o cliente quanto para os envolvidos, as equipes de engenharia, de cada parte da engenharia do prédio. E aí, teve a ideia conceitual, é criado o projeto, depois é apresentado mais uma vez. Depende do tamanho da equipe que você tem. É só você que vai fazer? Mais de uma equipe? Geralmente não é só uma pessoa que faz um projeto. Vou mostrar para vocês o valor daqui. Foi 28 mil dólares. Olha a equipe que ele usou aqui. um gerenciador regional, um gerente do projeto, aí entra um engenheiro senhor, Cargo horário ali, se não me engano? 100 horas, 100 dólares na hora. Valor fixo, né? É, aqui é porque é tudo em hora, é diferente aí, bem diferente. Você tem que apresentar a proposta em hora. Como eu estou falando para vocês, mostrei orçamentos aí que muito simples ganharam negócios, entendeu? Botei aqui um encontro para visitar a construção, certo? Aí eu coloco todas as horas já previstas de encontros reuniões que eu preciso fazer com indo no local, indo no local ou com a equipe, entendeu? Então, a primeira reunião para visitar o prédio e ver as documentações, aí o segundo, o segundo trabalho que eu vou fazer, revisar as documentações e desenvolver o pré-design, uma reunião também para apresentar e explicar o pré-design e ainda pegar a aprovação dos envolvidos, fazer modificações necessárias, vamos corrigir, entendeu? Aí, está aqui um deadline, entendeu? De abril para outubro, entendeu? Para fazer o projeto e acompanhar as fases de construção, que aí tem, ó, gerar os documentos para abrir a licitação, entendeu? E depois acompanhar a licitação e depois acompanhar a instalação. tudo isso aí é o serviço aqui. E aí